Sou presidiário, mas sou patriota, presidiota, sou presidiota Meninos na papuda, meninas na colmeia, quero saber de quem foi a ideia Meninas na colmeia, meninos na papuda, e não tem capitão que nos acuda Naquele fatídico 8 de janeiro, nos ofereceram bom dinheiro Na verdade nem era tanto assim, mas tínhamos um grátis e capim Fomos lá, quebramos tudo, e pra garantir o din-din, filmamos tudo E agora vejam só, que grande confusão, viemos pelo sol Nascer quadrado na prisão, meninos na papuda, meninas na colmeia Quero saber de quem foi a ideia, meninas na colmeia, meninos na papuda E não tem capitão que nos acuda Somos patriotas, meu bem, ninguém solta a pata de ninguém O Brasil é nosso, tá tudo dominado, e agora é ver o sol nascer quadrado Sou presidiário, mas sou patriota Meninos na papuda, meninas na colmeia, quero saber de quem foi a ideia Meninas na colmeia, meninos na papuda, e não tem capitão que nos acuda Beijo, e não tem capitão que nos acuda Beijo, eu também serei E agora, vê o sol nascer quadrad roles Terre tomada, muito fence, umaatzice ... ... ... ... ... ... ... ...